Foi por meio de uma videoconferência que o Leão oficializou o divórcio, depois de seis anos casado com a Lênia. E pelo sorriso de todos, vê-se que estavam bem seguros da decisão. Mas ainda, por poderem contar com o apoio de profissionais que se comunicam na língua deles. Libras, a língua brasileira de sinais. Os dois são surdos. Ele fez o primeiro contato com o fórum de Aparecida pela internet. Nossas audiências de conciliação e mediação é um pré-processo. Quando a parte, às vezes a parte opta por tentar o diálogo antes de ingressar com a ação judicial. Então eles nos procuram para tentar fazer esse acordo. Quem fez a mediação do acordo de separação foi a Mariana, que é advogada e se comunica muito bem em Libras. Ela conta que sempre se interessou pela inclusão e fez um curso dois anos atrás. A atuação dela foi fundamental, porque passou confiança para o casal. E isso transcende a minha vida profissional, transcende o Sejuski. É uma coisa assim, para exaltar em primeiro lugar os surdos, a importância da comunidade surda, para mostrar que eles têm voz, que eles falam através das mãos, mas eles têm a voz deles, né? Além da mediadora, a audiência foi acompanhada por uma perita intérprete do próprio Tribunal de Justiça de Goiás. O Estado tem hoje mais de 67 mil pessoas com deficiência auditiva. E para atender toda essa população, existem apenas dois peritos no TJ Goiás com essa capacidade de se comunicar em Libras. Antes da pandemia, era praticamente impossível eles atenderem toda a demanda. O intérprete tinha que se deslocar da cidade dele de origem e viajar não sei quantos quilômetros para poder fazer essa tradução. Então, isso assim, era um entrave, era muito complexo, porque nem sempre o intérprete poderia estar disponível para fazer isso. Acostumado a tantas entraves no dia a dia, o Leão não imaginou que seria tão fácil e rápido se divorciar. Ele torce para que os intérpretes estejam presentes em mais lugares. O básico da inclusão já seria um grande avanço. Nos hospitais, não temos a presença do intérprete e precisa muito. Também precisa no VAPT-RUPT. Não tem intérprete, falta acessibilidade. Obrigada. Obrigada.